Olá, hoje eu vou me acompanhar na revelação de um rolo Kodak 100D Max. Vou utilizar hoje, vai ser o volador Eleford Microfens, uma diluição feita há cerca de dois meses. O volador está aqui, está no banho, em que amplifiquei a temperatura que está cerca de 25,5ºC, já estabilizado. Vamos começar a preparar os banhos, já preparei o fixador, neste caso é um Adox Adofix, utilizei uma diluição no parque do fixador para nove partes de água e aqui o volador vamos usar a diluição do pó, está aqui o fio pronto no tanque, um papel que me leva 300 mililitros, vou utilizar 300 mililitros do regulador. De uma das tabelas da Eleford e da Kodak, a utilização do microfens para regular um máximo, dá uma alteração de cerca de 8 minutos, a 20ºC, no entanto temos aqui 21,5ºC, segundo as tabelas presentes no regulador, dá-me cerca de 7 minutos, certo que fosse a primeira vez que eu estava a usar este regulador, mas uma vez que ele já foi utilizado para regular mais um rolo, por especificação tenho que adicionar mais 10% do tempo de regulação, por cada rolo que já foi regulado, portanto já regulei um rolo, tenho que adicionar 10%, dá-me contas radonas 7 minutos e 45, portanto para mais um bocadinho vou pôr 8 minutos de regulação. Vamos começar a preparar, tem que ter um pulizador no meu telefone, com este cópulo medidor vou colocar 300 mililitros do regulador aqui e depois vamos começar a deitá-lo aqui no tanque. Estou bem agora a preparar para voar, se estiver mais sedentário. Este regulador não vamos a deitá-lo mais, não, não vai faltar no banho, vamos então colocar o regulador aqui e é muito importante começar o regulador assim que eu começo a deitar o regulador no tanque, portanto vamos iniciar o regulador no tempo. O regulador já lá está, agora lá no tanque e durante o primeiro minuto fazemos diversões sucessivas. Isto o que é que vai causar? Como o bolo está a ter, a película em si está mesmo muito seca, existe a possibilidade da formação de bolhas de ar na película, portanto onde está o ar, lógico que não está o regulador, portanto a mistura não está a guardar devidamente na película inteira. Por isso é que costuma fazer isto, é boa prática efetuar isto para limitar tudo o que é bolhas. Fazemos esta associação contínua durante o primeiro minuto e depois dez segundos em cada minuto posterior. Portanto, passou agora um minuto. Podemos deixá-lo de colocar. Entretanto, eu vou preparar o banco de lavagem, como vou utilizar uma redução bastante pequena. Vou utilizar apenas 5 mililitros deste agente lavando, que é o simplesmente o apelentador de máquina de lavar-luce, faz o mesmo perfeito. Depois vou colocar o resto com água destilada, até por fazer os 300 mililitros. É um bom que o tanque esteja aqui neste banho, neste banho que está estabilizado aos 20 km e meio, há bocado realmente esquece-me de pôr-lo, mas com um banho que é para ter uma temperatura homogénea na regulação. Precisamos de certeza que não apareça esta temperatura desde o início do processo, até ao final. E então, a regulação ocorre o melhor possível. Com isto, está com o valor de banho de planos. O regulador já está aqui a aguardar. O fixador vai entrar aqui para fixar a rolação e depois, puxa-se o regulador. O valor de banho de planos. Como vamos verificar este rango de equipos que aqui fica, isto é preciso para adicionar o volta aqui no Brasco, que é o próximo passo. Então, agora vamos preparar. Uma vez que a empresa está a chutar, vamos preparar... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... Ok... Pronto, o regulador já não vai atuar mais. No entanto, como ainda sempre há algum desquilo que fica lá dentro, o que vamos fazer vai ter assim. Vamos passar, só com uma passagem da área oscilada, para fazer os milhares, só mesmo para dar uma pequena lavagem ao rolo, que funciona como um banho de parágrafo. Outras relações aqui, durante não são muito críticas, não há necessidade para utilizar um banho de parágrafo específico. Basta apenas fazer isto. Vamos fazer a destilada aqui dentro. Vamos dar uma pequena lavagem de hidratar com o óleo. Isto vai fazer com que este centro do regulador fique preso, não só o fio, como o tanque, é de continuar a atuar. Isto agora vai ficar forte. Pronto, depois de isto, vamos fixar com o óleo de parágrafo. Pronto, o procedimento é o mesmo. O tempo são 4 minutos. As 4 inversões, por cada minuto. As 7 da primeira. Ficámos um minuto inteiro a inverter o tanque. É só que o fio ainda não pode ser exposto à luz neste ponto. Só depois da fixação é que pode ser exposto à luz. Isto, precisamente, o banho de fixação tem essa finalidade de tornar a película. Aliás, de fazer com a película léxica, este integral está prestes a terminar o banho de fixação. Ao contrário do regulador, não vai poder realizar o banho de fixação porque não usamos diluição pura. Ou seja, nós distribuímos com o banho de fixação, portanto, temos que usar para o bichão. Vamos saber se saiu. Olha aqui. O que tem a ver? O cor do bolo. E agora, cuidando das bobas. Vamos só dar uma refeja de movimento. Assim, muito rápido. Vamos encargar. Vamos deixar a ver a ideia. Vamos só duas inversões. Depois começamos a passar por água. E a partir deste momento, já podemos abrir o tanque, uma vez que a película já deixa de ser sentida ao lado. Pronto. Um pouco de espuma. Perfeitamente normal. Agora, vamos volar um pouco a tanto por várias águas. E este processo é para deixar de sair espuma, qualquer gene. É um processo um carinho moroso. É um processo um carinho moroso. É um processo um carinho moroso. A vez que temos aqui, bastante esquímico para atuar, eles são sustentivos. Tem que ser lindo. O agente levanta é muito importante na parte de casa. Porque, para mim, o que a gente não nos devem tomar uma genevação de película. Para o desejo, vai impedir que há água e que há de vir ao próprio filme. E isto seria muito pior, enquanto na parte de casa, eles têm gotas d'água na película. Algum dia eles ficarem manchados. E, portanto, ficaram-nos por aqui a desregar. Existem kits, por diversos habitantes de tanques, que permitem-lhes uma lavagem mais facilitada. São umas maneiras que encaixam aqui nas torneiras, que encaixam aqui os tanques. E, portanto, a entrada da água e a lavagem da película. Também ainda não comprei o trajetório, mas, talvez, vá comprar algo pelo próximo. Parece-me bastante mais prático de deixar de ver se fico lá baixo. Mas, está ok. Está a fazer isto alguma vez. E, portanto, isto já está bastante para lavá-lo, vamos agora a centrar a volta. Vamos pôr um outro sítio, um outro sítio das boias. Até já. E, portanto, jogamos. Ok, agora estamos aqui na cinta com o pano ralho. Sem quina como a casa vai apenas na gotta lá de cima. Esta cabra é meio do doixo. Não é, muito simplesmente tiramos o ralho aqui na bolinha. Vamos tentar ter o máximo cuidado e tentar securcar os molhos e pôr as plantinhas. Estas foram dois molhos, de duas molhos, apenas tenham iguais, mas uma delas que tenham pedido, que é esta, esta é que vai ficar em baixo para puxar um pouco, pois esta fica em cima, portanto, independentemente delas, uma delas, e colocamos já aqui, pressionar bem, pronto, e agora podemos colocar, aqui do ovo, e apesar do leite, pronto, e agora temos outro molho aí baixo, em contrapeso, e agora, 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 há muita gente que costuma usar as pinças, mas, várias pessoas, inclusive profissionais, que muitos aconselharam a usar as pinças, que eu já tive, muito difícil a bolsa em relação a isso, e então, o truque, o que me apaixonaram é, vou usar assim, os dedos, em forma de tesoura. Então, n't melhor dos fontes nas bilas, fácil, estamos dengue fazendo moção de o que está? Isso mesmo a bola de que está disponível, mas, justo tempo num round, O apoio de tudo, usar a outra rola, rodar rápido por certo, e se preparar no ar já mesmo, e nem tipo de manchas de pecado. Qualquer auto-litra coisa torna muito mais fácil, uma vez que já temos contacto visual com o coiclo, e quando é inspecionado o trabalho, que é honrado, e estorificado, fácil, já não resta muito e claro. Não vou usar agora só um pouco de papel higiênico, que é um pouco mais absorvente, mas também se desfaz mais nos jogadores. Portanto, utilizamos esta fase em alta. E visualmente... ... e aqui... ... e atribuir ficar. ... e aqui mais... ... e deixamos ficar. E pronto. Tente com cuidado de voltar. Vamos agora no período de secar. Vamos esperar um pouco. Esperar de que calhar umas duas horas. E depois tratei de me armazenar a película, enquanto é muito digital e direto. Obrigado por verem. Espero que tenham sido os conhecedores. Quaisquer dúvidas lhe possam, podem expor. ... 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